E aí o meu primeiro contato com a barra foi de maravilhado, eu falei, é isso que eu quero. É como se eu tivesse, fosse uma criança na frente de um pé de manga. É tudo, né, você conseguir se admirar. Nossa, eu consegui me achar linda no espelho, me olhar e ficar toda hora, eu não consigo ver um espelho, não consigo ver uma barra, que eu quero tirar foto. Que o poli hoje não é, tipo, aquela coisa retrógrada que o pessoal tem, que é só sensualizar, que quem faz é prostituta, que quem faz é garota, o garoto de programa, essas coisas. E que o poli, pra poder executar os movimentos, quebrar esse tabu que as pessoas têm, né, que criança faz, homem faz, mulher, quem é gordo, quem é magro, quem é preto, quem é azul, quem é amarelo, todo mundo faz, que o poli é uma modalidade que não limita ninguém, não tem esse preconceito. É um esporte fantástico, vai te mexer com a alma, com o corpo, vai movimentar a tua vida toda, e é apaixonante, é apaixonante, não dá pra explicar, é apaixonante. Obrigado. 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 Tchau. 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 Existe um monte de histórias juntas e aí eu acredito que cada pessoa defende do seu jeito. Por exemplo, as pessoas que são muito esportistas defende muito o que veio do mastinês. Mastinês não, malacambi, desculpa. O malacambi é milenar, sei lá, de século XII, eu acho. Não sei. De muito tempo atrás. Eu não era nascida ainda. O malacambi, que é uma das origens, se você for olhar a fundo, tem muitos movimentos que você pratica no pole, que é muito parecido, só que é naquele tronco, né, super grosso. E foi adaptado para a nossa realidade, para o nosso fitness dentro de escolas, né, com essas barras verticais, eu acho que foi isso. Mas ele nasceu, ele realmente começou, antes de vir para o fitness, ele foi para as casas de striptease, né. Onde as meninas dançavam ao redor dessa barra. Aí, sei lá, descobriram que isso podia ser uma atividade física, começaram a fazer as acrobacias, e foi isso, acho que foi onde se deu a fusão, né. Eu acho que já é uma autodefesa da sociedade. Ah, mas qual a origem do polidense? A origem do polidense é do malacamba e do maço chinês, para não levar a pessoa a pensar no sensual. A grande depressão americana que teve essas danças das meninas em volta da tenda foi em 1920, que é muito mais moderno. A dança sensual em volta do poste, que as pessoas conhecem o primeiro registro, foi nessa depressão americana em 1920. E aí, as acrobacias difíceis é a partir agora de 1990, que aí sim vem a origem, as pessoas copiaram o malacambi e copiaram o maço. Então, por isso que eu acredito que a raiz realmente é dançada, é sensual. E aí a gente melhorou, vamos dizer assim, melhorou no sentido de poder todo mundo fazer, porque só quem fazia eram as meninas do clube noturno, entendeu? Eu que trouxe o poli para o Brasil, consegui fazer o poli. consegui inserir essa atividade aqui, diante de muita luta, tem toda uma história que nós vamos, ao longo dessa conversa, falar. O BUM foi como a coreógrafa da Flávia Alessandra, na novela Duas Caras, onde eu fiquei um tempo na Rede Globo, um ano e meio coreografando. Então, meu primeiro contato, meu primeiro oi para o poli, assim, eu assisti um filme, eu sempre fui louca pela parte sensualidade, a parte de seduzir, a parte, eu olhava aqueles filmes de strip clubs, aqueles filmes americanos, eu falava, gente, eu quero ser elas, eu quero ser elas. Isso já na adolescência, aqueles saltos enormes, aquelas pernas grandes, aquele tudo, eu queria. E um dia eu assisti um filme chamado As Divas do Blue Iguana, que foi o filme que eu falei, é isso que eu quero, porque eu vi a parte acrobática do polidense, que eu nem sabia que chamava polidense, nem tinha a mínima ideia do que era polidense. Sabia que para mim era dança de stripper, dos Estados Unidos e afins. Eu tinha uma tia que morava nos Estados Unidos, que me mandava vídeos, e aí eu fui autodidata, a princípio, antes das minhas especializações. Então, esse foi, de fato, o meu primeiro contato com o poli. Como eu era a única professora de polidense que existia no Brasil, a Rede Globo inventou que ia ter uma novela, que ia ter polidense, e não existiam profissionais de polidense no Brasil. e eu fui achada, então eu tive que dar a cara a bater mesmo. E eu assisti aquilo e eu falava, gente, eu assisti aquela mulher, Flávia Alessandra, e eu falava, eu quero ser ela, porque ela é demais. Então, seja, o que me encantou foi o polidense sensual. E hoje você vê, ela não fazia nada. Ela não fazia nada, porque eu falei edição de vídeo. É edição de vídeo, é câmera de cima, câmera de baixo, câmera do fundo. Mas assim, ela descia, ela descia, vinha uma câmera e pegava ela, e ela mergulhava com aquela calcinha, fio dental, e eu falava, eu quero mergulhar com uma calcinha fio dental também. Não fazia nada. E eu falei pro meu marido, eu falei, marido, eu quero fazer isso daí. E a boate, ela levou o poli pra academia, entendeu? E aí as roupas já mudaram, aí já eram roupas fitness, e aí eu vi que aquilo era um exercício físico também, que não era só a dança ou só a sensualidade. Daí eu fiquei apaixonada, eu queria fazer de qualquer jeito, e não encontrava escola. Aí o que eu fiz? Meu marido que sempre me apoiou, eu pedi pra ele colocar uma barra, né, no meu escritório, e eu comecei a praticar sozinha, vendo vídeos na internet. E aí eu comecei a estudar muito, fiz um monte de workshop, fui estudar na Argentina, não parei, fiquei dois anos assim estudando, de 2008 a 2010. Aí depois que eu busquei muito conhecimento, aí as amigas da faculdade pediram aulas, porque eu postava as fotos no antigo Orkut, né? Era mais que você tava fazendo. E aí eu fui quando eu montei minha primeira salinha, tinha três barras que cabiam apenas duas, né? Eu fui teimosa, e foi desenvolvendo. Nossa, cresceu muito nos últimos anos. Eu acho que no Brasil, ele é, acho que é um dos países que mais tem escola de polidense. Conforme foram capacitando mais pessoas, as pessoas tendo mais conhecimento de que o poli faz bem, né, pras pessoas, como atividade esportiva, foi aumentando o número de escolas, porque tem pessoas que não gostam, né, por exemplo, de ir numa academia convencional, tal, e busca o poli como uma atividade alternativa, onde eles veem muito resultado, entendeu? Resultado no corpo, resultado na autoestima. Mudou total, porque antigamente as pessoas não tinham conhecimento do bem que isso fazia, e assim, não era comum, achava realmente que era só uma coisa de boate. Se mudou? 100%, 100%. O cenário, o respeito, até há muitas pessoas que, de fato, queriam ou admiravam, depois de ter acontecido, ou ter... ter ali, né, se expandido, muitas pessoas passaram a ter coragem, de repente, ah, eu faço polidense. Hoje em dia, as pessoas estampam no peito, põem foto no Facebook, é a advogada, é a médica, é a dona de casa, é a estudante, todo mundo. As redes sociais ajudam muito a gente, porque o poli, as meninas postam vídeo direto, vídeos e fotos. Pra você ver como as meninas não têm preconceito, não têm mais vergonha, antigamente, não se postava tantas imagens como hoje. Você entendeu? Hoje em dia, elas fazem questão, elas fazem um movimento novo, elas têm orgulho de mostrar, assim, em público. E aí as pessoas veem, nossa, como você conseguiu fazer isso, sabe? Isso vai despertando o interesse dessas outras pessoas de fora. Eu não vou ter vergonha de divulgar, o esporte, ele é fantástico, e eu sou mulher. E eu vou unir o esporte ao meu mundo de ideias do que é a mulher. Dessa questão de busca, de superação, de conquista no seu espaço. Então, o polidense, ele é como se fosse uma bandeira de eu divulgar isso. Ah, mas você faz polidense? Eu faço polidense. Eu faço polidense isso, isso e aquilo. O meu Instagram é aberto, né? Eu abri ele para a divulgação do Poli mesmo. E um rapaz do trabalho printou uma foto minha na barra, fez uma montagem dessa foto num bordel e divulgou isso no e-mail da empresa. Então, a gente foi afastado, eu e ele uma semana, abri uma sindicância para ver, porque aí a gestora do RH, ela quis falar assim, ah, mas você posta uma foto, mas não interessa. O que eu faço é... Aquela história de que, ah, está de ministrar e ela está pedindo para ser estuprada. Isso, é bem isso, Tati, bem isso. Eu falei assim, o que eu faço ou deixo de fazer fora da empresa é problema meu. E outra, é um esporte, eu pratico esse esporte, eu sou feliz praticando esse esporte. Cheguei até a perder trabalho, né? Emprego, por isso. E assim, eu cheguei a perder, por conta... Eu comecei a postar fotos que eu gosto de divulgar também, muito trabalho. Gosto de... Que as pessoas fiquem sabendo o que é o pole, o que... Da onde... Gosto de... Eu visto a camisa mesmo, realmente, né? Do esporte e da escola. Eu cheguei a perder, porque já... É... Eu trabalhei nessa empresa e daí eu quis sair, fui demitida, tudo. Só que algumas pessoas que conheci me indicaram pra uma outra empresa, só que daí, olha, cuidado, ela faz pole, não sei o quê, e começou meio que... Aí eu não consegui... Eu não tinha entendido por que que eu não tinha passado na... e é uma mulher. Hoje em dia, ela fica me mandando mensagem, perguntando onde tem, onde que ela gostaria de fazer. Por trabalhar na parte jurídica e já ser muito formal, as pessoas são muito formais, então, qualquer coisinha que foge do padrão, que a Tati falou, da sociedade, que a sociedade impõe como um certo, né? Então, todo mundo falava, nossa, você faz pole dance, imagina, meu Deus, o advogado vai fazer pole dance? Faz, o advogado faz, o médico faz, qualquer um vai fazer. E eu... Se a pessoa procura pra depois dançar na noite, legal, o problema dela, né? Você procura por um hobby? Legal. Pra ser atleta? Legal. Tem que fazer o que te faz bem, né? Livre de preconceito. Eu acho que a sociedade, é cultural isso, né? Bem mais que você provar. Mesmo se eu posso estar de shorts e top e colocar uma sapatilha de bailarina, não vai ter nada, nenhum problema. Agora, se eu tirar uma foto de shorts e de top do lado de uma barra, fatal, né? Eu acho que é pra todo mundo. Teve uma vez, numa apresentação que eu fiz numa praça, teve uma aluna minha que chegou lá e viu a gente só se aquecendo. Aí, ela estava com o namorado dela por perto e a gente falou assim, ai, fica aqui, daqui a pouco vai ser nossa apresentação, fica aqui e espera, gente. Só que na hora da apresentação, a gente não viu ela por lá. Depois a gente foi perguntar pra ela o que aconteceu. Ela falou que o namorado dela não quis que ela ficasse lá, porque ele estava achando estranho ela querer que ele visse mulheres seminuas dançando. E a gente ficou, como assim? Essa foi a minha relação com os meus amigos. Não vá, não venha falar mal e não tenha preconceito. Eu não vou ser arrogante ao ponto de ficar dando aula e explicando nada pra ninguém, mas eu sou muito firme na minha decisão em ter escolhido como esporte. Não é a roupa que eu visto, a saia que eu visto, a maquiagem que eu estampo que vai dizer quem eu sou e vai dar o direito de você me julgar. E muito menos o esporte que eu pratico. Por praticar um esporte que ber a sensualidade, que mais que de sensual, quem tá aqui vê a dor que a gente sente, a motivação, em virtude da dificuldade de cada movimento, de cada aula, é difícil. Olha, eu coloquei também, tipo, mas isso não é só mulher que pratica? É, acho que você deriva muito, né? Mas, eu gosto demais. A gente tem que ter a gente, a gente passa por tantas situações, são tantas perguntas que as pessoas fazem pra gente a respeito da modalidade, são tantas opiniões opostas, né? Tipo, ah, mas eu não faço isso. uma entrevista que eu dei pra uma organização, né? Não sei se pode mencionar, pode? Pode. Ah, pra UOL. Perguntaram, falaram assim, quando que você descobriu que o homem fazia poli? E aí eu dei a entrevista, tava falando sobre as opiniões que homens, mulheres, crianças, idosos, gordo, magro fazia, praticavam modalidade, e eu vi um comentário no meu vídeo, que comenta isso, quem é assinante da rede e tal, ah, nossa, mas que viadinho. Ah, eu tenho que ser impressionante. Ai, muito. Tipo, isso sim, diretamente o preconceito comigo, mas um comentário, ah, que viadinho, fazendo coisa de mulher, vai rebolar a jaca, não sei o que. Eu não gosto só disso. Eu não gosto só disso. A hora, eu não gosto disso. A mídia, não é só de tomar a reportagem, mas a gente dá um filme, um ano de ano, uma minissérie, a nossa própria novela, mostrou que quem vivia nesse mundo era a mulher que ia me deu fogo pra custar dinheiro. Sempre, sempre na calcinha, já é verdade. e as pessoas não aceitam isso. O problema é que as pessoas, né, sempre querem levar pro outro lado. E quando é o polidense ainda, existe ainda essa associação. Mas é normal, é normal, e eu acho que a gente só tem, principalmente, com essa história do poliesporte, indo mesmo pro lado, poxa, se assistir um campeonato de poliesporte, o negócio é lindo. O negócio a gente tem, poxa, o polikids, hoje, crianças, crianças fazendo, que vocês falam, são artistas mesmo, é ginástica artística, é circo, é puro. Os pais vão assistir, os pais vão dando apoio. Então, a gente tá caminhando pra esse lado aqui, graças a Deus, ainda bem. Então, assim, a partir do momento que você sabe separar o que é esporte, que você respeita o outro, não tem por que ter esse preconceito entre, existe, existe o sensual, existe o esporte, existe o arte, entendeu? Só tá bem definido na cabeça das pessoas, e já existiu, e eu venho sempre fazendo campanhas, assim, olha, isso é uma coisa, essa é outra coisa, e vamos nos respeitar. Tchau, tchau, tchau. Eu comecei a ir pra rua com a barra móvel pra gente divulgar a escola mesmo, né, chamar aluna, porque eu comecei a fazer polidense numa cidade do interior de Goiás, e lá é pouco conhecido, e por isso a gente tinha poucas alunas, e tem bastante preconceito. Então, a gente pegava a barra móvel, levava pra praça, pra mostrar pras pessoas o que que era, muita gente nem sabia o que que era, e pra divulgar, pra chamar gente, e tal, pra mostrar que não é só aquela sensualidade que aparece na televisão, no caso, quando foi pra rua, foi pra expor o que a gente aprende dentro de um local, né, e mostrar que ele não é sensual só, que ele tem o outro lado dele, que as pessoas não conhecem, é mais isso, é pra gente mostrar que existe o outro lado, que é essa coisa de divertido, que é pra brincar, que é pra todo mundo. E aí eu vi a questão do Polistreet, que o pessoal gostava, e cada estúdio organizava o seu Polistreet, então eu falei, ah, por que não fazer um Polistreet, eu tentar organizar um Polistreet e chamar todos os estúdios, convidar todo mundo, que eu achei legal, porque eu nunca tinha visto, e daí eu acabei chamando de Polistreet Brasil, e aí a primeira edição foi no Parque da Poera, segunda na Avenida Paulista, que teve uma repercussão muito gostosa, e aí de lá pra cá eu tento organizar uma ou duas vezes por ano em uma cidade diferente, mas também tentando trazer pra São Paulo, e onde é o maior público, onde a gente consegue demonstrar mais, onde tem as vertentes do Poli. Eu acho que antes de entrar pro Poli, eu era uma pessoa muito, que me subestimava muito, então eu olhava qualquer, isso é qualquer coisa, sabe, qualquer coisa, que eu olhasse e falava assim, não, eu não consigo, então eu não vou fazer, não vou fazer, não quero, e hoje eu já vejo diferente, não sei, e eu acredito muito que o Poli tenha a ver com isso, né, com eu olhar um, aprender o movimento de primeiro eu não consegui, mas de segundo eu consigo, e na terceira fica muito bom, então me ajudou a ir mais pra frente, então hoje eu acho que eu sou uma pessoa que não desisto tão fácil quanto eu desistia, né. Então, ele te deixa mais autoconfiante, né, você consegue fazer tanta coisa assim, você fica, né, mais autoconfiante, e também essa questão da, eu praticava atividade física, tá, antes do Poli, mas com o Poli, essa consciência aumentou muito mais, tipo, de ter uma alimentação mais saudável, sabe, de ter uma vida saudável, qualidade de vida, praticar exercício, praticar outras atividades que me ajudam no Poli, entendeu? Eu como fui, já fui gordinha, já sofri muito bullying na adolescência, fui a mais feia da sala, cabelo feio, tudo feio, então, eu nunca assim me achei, hoje em dia, o que eu gosto de, assim, me admirar, eu gosto mesmo, eu como pessoa, porque eu consigo encarar o espelho, falar, nossa, acho que o espelho não é mais inimigo, né, a gente olha muito bem, assim, ó, sou eu. Eu não tirava foto, eu não tirava, eu não tenho fotos de adolescente, eu não tenho, minha mãe tem algumas, eu cheguei a picar várias, porque eu não me aceitava, eu era rebelde mesmo, eu tinha vários problemas psicológicos, no colégio, então, isso mudou tudo, aí eu me aceitei, me descobri, eu acho que, descobri minha identidade, de verdade, com o colo. Isso é muito legal, pôr a feminilidade para fora, é o que eu falei, assim, é se olhar no espelho, e não encarar o espelho como um inimigo, é aceitar que você não é perfeita, que você não vai ser perfeita, que aquele corpo da revista não é verdade, né, porque muitas, quando eu comecei a fazer academia, eu conhecia muitas meninas que falavam, ah, quero o corpo da Juju Salimene, quero o corpo da Dani Bolina, aquele corpo é de mentira, não é de verdade, aqui, a gente aprende isso, que a gente tem estria, que a gente tem celulite, a gente tem... O corpo é sentimento. e que você aprende a respeitar o seu corpo, você aprende a amar o seu corpo, eu acho que todas as meninas aqui, hoje, amam a si mesma. Mas eu acho que é interessante a gente falar, que é uma mudança de dentro para fora, né, é muito bacana você estar bem com o teu corpo, mas melhor ainda estar bem com a alma. O que mais me encanta no pole, eu acho que é a superação, a superação de todo mundo, de todas as meninas que fazem, porque aqui é uma mistura de idade, uma mistura de histórias, uma mistura... Então tem as meninas que são mais novas, as meninas que são mais velhas, eu acho que é a superação de cada uma, cada vez que ela sobe na barra, faz o movimento, eu acho que isso que me encanta, a felicidade de descer daquele movimento e falar, consegui. Eu... Eu acho que é isso, é superação todo momento, você... Independente de como você chega, assim, você vai superando. Às vezes é um medo, o medo de ficar de ponto cabeça, o medo de girar, o medo de bater a cara no chão, o medo de se achar inferior, o medo... Mexe com a autoestima total, tanto homem quanto mulher, criança, total, porque, assim, é um esporte alegre, é um esporte divertido. Quando você começa a pegar gosto, começa a se soltar para fazer, é onde você evolui e vai conseguindo cada vez mais ultrapassar aquilo que você está ali, né? Então você vai ultrapassando seus limites. Se vocês pudessem definir o sentimento de vocês quando vocês estão praticando em uma palavra. Amor! Ai, meu... É paixão, é... Eu acho que é mais... Pra mim é mais paixão, assim, porque é uma coisa mais caliente. Na verdade, são duas palavras. Amor, mesmo, sinceramente, do fundo do meu coração e sucesso. Certeza! Gente, sucesso! Sucesso! Amor. Amor. Eu defino como amor, acho que pra mim não tem outra palavra. Tchau, tchau. Amor. Eu tenho uma coisa pra falar. Eu tenho uma coisa pra falar. É, gente, não dá. Quem faz poli-dance? Vai olhar todas as placas de rua. A gente imagina um movimento. É assim, é um bicho com o mi-chão que vai chegar e você... E aí você quer achar alguém pra tirar uma foto sua e a pessoa não quer. Fala, mas eu vou passar pra pagar mico. Não, não, você não vai pagar mico.